Música Pô, eu já vi Luan batendo esse carro que é de 280, mano Me conta como foi na hora que você viu que você ganhou Pra você ver que era pra ser meu o carro, mano Último dia da rifa, né Eu fui lá e comprei um número De frente, KVT Música 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 Rapaziada, pra quem não acompanhou o último vídeo que saiu Eu achei aqui o antigo Civic do Pentohead, agora é do Edge Tem um canal no Youtube também E mano, ele me fez uma proposta Dub, compra o meu Civic E aí eu fico com Jetta e você paga a diferença Ele quer um valor pesado pro meu bolso É um valor bem abaixo do carro vale Então nesse quesito vale a pena Só que mano, eu tô com receio Aí eu vim aqui, ele me trouxe o carro que a gente veio Deu uma volta no carro, vou mostrar os detalhes do carro hoje E mano, ele falou Vamos dar uma volta que eu garanto que você compra Tô com vontade, velho Vamos mostrar os carros Mas dá pra não se apaixonar desse carro aí, ó Vai ser um caminhãozinho em volta Ô viado, gê-lhe A culpa é dele, porque eu tava só vendendo o Jetta O cara me ofereceu uma troca, no caso E eu sou rondeiro, velho Não tem como, velho Gatão, você que é o dono do carro Mostra tudo que é de frente do carro Para-choque, farol, roda É o interior, tudo Beleza, beleza, vai lá Mano, começando aí pela ideia do carro, né A frente do carro na verdade já foi toda mudada Essa frente aqui na verdade é do Type-R, né Esse carro aqui o Luan se inspirou no Type-R O que até então, né, não tinha no Brasil Ainda vai lançar, né, ano que vem Se Deus quiser vai ter nosso Type-R brasileiro Então O farol dele já é do Type-R também Ele falou, mano, se bater esse carro aqui Não bate a frente desse carro, mano A frente desse carro aqui é o mais caro e o mais difícil E aí tá esse, a sainha do carro, né O original não tem Nossa, a sainha aí deixa o carro muito charmoso, mano Pra caralho Essa frente também aqui, né É... O símbolo dele também Não é vermelho, né Mas também Tô achando que era pra polícia Pega muito, mano Mano, não, não pega não, é de boa Dá pra rodar bastante O que pega é aquelas balonas lá Ou aquelas... Mas aí tô no carro É Ou aquelas lombadas, sabe, de comunidade Que você vai entrar às vezes pra visitar um amigo, mano As lombadas é assim, ó Nossa E aí pega bem Mas isso aí, por isso que o carro tem um lugar aí Que tá arranhadinho, né Mas é bem bom Sim, parece essa placa aí É, mano Os caras falam assim, mano Tem um carro de 200 mil Eu tenho um forca-gata de 15 centavos Mano, na verdade a placa é aqui, ó Só que aí, mano O mano não tinha furado Porque eu acho que ficou com dó, mano Eu também fiz com dó Então eu fiquei rodando assim a placa da frente Aí eu tomei uma multinha, né Eu vi que você postou hoje também Que caiu E aí caiu de novo hoje E aí eu falei, mano Aí eu passei na lojinha Comprei um forca-gata Já coloquei E agora não vai cair mais Aí vai ficar aí fixo Esse... Esse pulizinho aqui é furado Ou é outro capô? Esse aqui é outro capô Esse capô é de alumínio, né Com essa... Esse cláter aqui O pessoal fala assim, ó Não é porque o seu braço não que tá trincado É porque ele é de massa Então de massa a vibração vai acabar Um momento trincando É, esquenta, né E vibra bastante Mas esse aqui é massa Por isso que tá assim Essa setinha aqui é do Type-E Ou é a original do carro? Tá, eu não vou saber não Não, isso aqui eu não vou saber A gente tem essa roda Que é a original, né Do Type-E? É, essa é a original Type-E Essa aqui é a do 18 Na Type-E, se não me engano Era o 19 Aí era o 20 Aí dá uma réplica É uma réplica, é isso Aí ela tava preta, né O Luan mandou pintar de branco Tá aqui pra cima Mano, eu trombei ele Uns dias antes dele postar Que tinha pintado de branco Sim Ele me mostrou a foto Nossa Eu babei, velho Eu babei com o carro Esse cara é muito bonito, velho Sim, sim Tipo assim, esse carro tem muita diferença Mano, nos vídeos Ele é uma coisa Pessoalmente Mas já é bonito pra caralho É, sim, isso é verdade A suspensão tem o que? Suspensão, subiu, abaixou só um pouquinho Original A original só abaixou É, abaixou só um pouquinho A lateral também, né Sim Pra você ver, mano O carro não precisou nem legalizar Porque a suspensão é praticamente a mesma A roda só mudou um aro Então também ficou a mesma Aí o carro ali está era branco Ele colocou o Tech Red, né? É, isso mesmo Esse azul é semelhante ao Type R Ou é igual ao Type R, sabe? Mano, acho que é semelhante esse aqui Não, esse tom é bonito, né, velho Esse tom de azul é parado Ele fica, você pega o vínculo aqui da porta Se olha aqui, ó Ele fica escuro Aqui ele fica claro com reflexo Não é foda No claro parece que é azul O escuro às vezes parece que é roxo, né Aí no claro parece que às vezes é roxo Aí é foda Aí trazia, ó o teto solar Não sabe o que tem teto não Tem teto, olha aí, ó Tem teto quando você quiser molhar É, tomamento no cabelo, mano É pra pôr o chifre, né? Pra caber o chifre nos volta, né? Traseirinha, para-choque ou Type R? Para-choque Eu acho que é só saia Saia do Type R Saia E isso aqui também foi feito, né? Os recortes, tudo certinho Mas o original não é, né, mano? Não, eu tive o modelo Ah, sim, sim, sim É porque a diferença é que o Type R ele é rete, né? Esse aqui foi feito num sedã, então acaba mudando bastante Adaptado É, adaptado Aí o farolzinho de LED, a lanterninha de LED A lanterninha, né? Que vai colocar o que eu coloco o take, né? Esse é lindo E o aerofólio, mano Então o take é o perfeito, né? Esse carro ficou com tensão, estou bem Todo mundo fala assim, mano Por que você não coloca o aerofólio gigante, não sei o que, né? Igual do outro Japa Ah, não, o rodeio é esse Mano, eu falo pra você A pista que eu até falei Mano, vai ficar legal Mas, mano, no rolê todo mundo tá igual E esse aqui é o diferente, então, mano Esse é o diferencial do carro, entendeu? E esse aí se bem, eu gostei muito mais, mano E o bom gosto É, o bom gosto De motor, o que o carro tem, mano? É o motorzinho 1.5, né? Turbo, CVT E aí foi mudado pra ficar com 300 cavalos Ele original tem 190, né? O turbina Turbina trocada E aí o tem um apizinho, né? Vai ficar na maldade O que estágio que é? Você sabe? Não faz ideia Não Acho que Stage 2 Não, mas não vou saber Mano, pra Civic é Stage de todos, né, meu? É, pra Civic é Stage 400 mil Ele já trocou tudo do carro, já é Stage 20 Stage 30 Maravilha, tem câmera aqui no retrovisor Ó, a câmerazinho Ela serve pra quê? Pra quando passar uma mulher É, brincadeira Tirar uma foto, tá ligado? Gravar um vídeo em flagras Brincadeira Brincadeira Então aí, mano, você vai dar ré Você consegue vir por aqui É, você dá seta É, à esquerda Vê por aqui também Mano, o negócio é funcionar, da hora É bom pra quem é braço, assim, né? Às vezes, fazer uma baliza Japa, compra esse carro aqui O Japa é péssimo de dirigir Abre a porta aí Vou ver o que é dentro A perna do carro Os banquinhos, né, que é a cereira do bolo Nossa É um tapa na cara É um tapa na cara com os dedos tortos É um typer na cara Os banquinhos vermelhos, mano Lembrando que sim A telinha ali é original A tela é original? A multimídia? Da multimídia? É original, sim A tela é original A única coisa desse carro Que eu não sei se é original É o... Esse carregador por indução A única coisa que eu não sei se é original Eu acho que é original também A gente tem o banco do Type R E o volante é o quê? O volante é de carbono O Alcântara é na lateral O Alcântara é, mano Que tesão Aí lembrando que esse carro E os detalhes dele é de couro, né O Luan pediu pra eu colocar tudo de Alcântara Caralho Nossa, é verdade A porta é de Alcântara A porta... E também, ó Tem a asinha vermelha, ó A asinha vermelhinha Era o originalzinho Ó, o Lu é chato pra fazer carro, né, velho? Nossa, ele é chato, mano Ele olha a cara que tem que estar ali Assim, mano Que mais... Na linha Eu quero a linha vermelha Tipo, mano Batão É, escapamento Tem alguma coisa? Original No momento Ele tirou só o abafador de trás, né E aí vem de... É, aí O abafador Mas o abafador, esse carro aqui Do meio, mano Ele segura tudo Então, por isso que vocês veem Que o rompo dele não é tão forte E as seis ponteiras, né Funcionais Claro que tem umas que é subia Mas já virou o charme do carro Acho que ele mudaria mais isso Ó Se eu comprar a culpa é de vocês dois Se eu tá na dívida Que eu vou ter que rodar a bolsinha Lá em Gianópolis pra pagar Ó o Thiago Que que é tudo Isso é louco Mas tá tudo o que dá No QQ, velho É, foi que eu parei Falou? Não foi? Falou? Acho assim Não, eu falei É tudo o que dá Em um QQ Ah Bom, vamos dar um rolê? Bora Você tá fujo pra me pôr nesse carro? Eu sei Quebrar a coluna já, né, meu? Não, já vou quebrar a coluna Te colocando no carro E depois ainda andando, né Que eu vou ter que ficar no meio É Bora Mas já tá quente, né? Mas já tá quente E se a mulher gosta dele? E se a minha mina gosta? É Nossa, mano Ela amou o carro, mano Aí eu fui buscar esse gesto de golzinho O bichinho ficou até bravo Tava com cheiro de etanol E nem é meme, né? É, nem é meme Esperar, né? Pra você sentir a pressãozinha do carro aqui Vai falar que tem torque Pera lá, né? Tem um radar logo aqui Nossa, o ronco tá perfeito Tá gostoso o ronco? Tá gostoso e não tá alto É o que eu gostei no Jetta Eu coloquei dois abafadores pequenos Tipo, dá um ronco Só que não fica alto Em rotação baixa Ele fica de boa O S nesse carro aqui Ele só simula a troca de marcha, né? O S? É Ou é um mapa diferente, sabe? Mano, eu sei que o carro fica aceleradão O carro fica, mano Fica gostoso pra dirigir no S, mano Vai ficar ligeiro Fica O ronco da turbina aí chega, velho? Nossa O ronco da turbina, mano É muito mais forte que o... Que o ronco do escape É, mano Esse que é da hora desse carro, tá ligado? E você tá usando ele de daily? Mano, eu tô mais pra gravar vídeo Tô usando mais pra... Pra às vezes sair, né? É porque, mano Sempre que não pode ser o carro do dia a dia, né? Mano, tem que ser um carro pra você... Até poderia ser o original, né? É, não, sim Mas, mano, a questão é nem que beber, tá ligado? É porque eu trabalho em casa, mano Então, pra mim... Não, eu digo o custo de manter o carro É, sim, isso é verdade, é Tipo, se vocês vão ao para-choque, como eu te falou O para-choque desse vai gastar, sei lá, cinco Nem esse pau pra trazer Isso é verdade Tá ligado? Não vale a pena Mas, mano, olha o conforto do carro, mano Tipo assim, dá um pouco de dó de passar depois que eu fiz, né? É melhor a estrada, né, velho? Nossa Pô, eu voltei lá do... Da Aldeia da Serra, mano Bati 230 no carro, mano Nossa Deixando o carro trocar as marchas sozinho Tudo sozinho Trocar as marchas é foda Não, é, não Sim, sim, sim Não, sabe, sem moer o carro Sem pisar fundo Só deixando o pezinho descansando Velocidade cruzeiro Mano, o carro é gostoso, hein? O carro tá perfeito, velho Olha o que ele falou aqui, ó Ah Ele acerta, ele lê, ele mostra aqui o que tem Ele avisa se tiver alguma coisa perto? A pita, alguma coisa? A pita, tem como ligar isso aqui, mano Mano, esses dias eu já passei uma vergonha Livei o carro pra colocar o rastreador, né? Pro contato seguro Aí eu liguei o carro, né? Aí o pessoal apertou esse botão aqui O botão que ele deixou o sensor ligado E aí tudo que eu ia passar Ia passar na sala Falei, mano, tá zoado o carro Eu gravei um vídeo Falei, pessoal, desculpa aí o barulho Mano, nada a ver Era só o... Era só o sensor Aí eu levei lá, mano Eu voltei Aí o cara falou assim Mano, esse botão aqui Falei, não, mas não tava ligado lá Tipo, tem TV, tem alguém que é Aí era o negócio mesmo Nada a ver Aí é foda, né? Aí é foda Mas é porque, mano Nunca tinha uma nave dessa aqui, né, mano? Nem sonhava ter um carro desse, cara Nossa, é verdade Ó, Gato, vou dar a minha opinião, véi Eu sei que a gente nem tem intimidade pra isso ainda Mas eu não compraria a casa, viado Eu investiria Não, não Eu investiria essa grana pra você Se você investe a grana E paga Tipo, você, por exemplo Você investe essa grana 200 paus Dá pra você ganhar uns 2, 3 contos por mês de investimento Com essa grana você paga o... O aluguel, né? Não, paga a mensalidade da sua casa É, sim Tá ligado? Daqui, sei lá, X anos Você ainda vai ter esse dinheiro Que ainda vai ter investido E vai ter a sua casa Se você comprar a sua casa, já era Esse dinheiro vai pro saco Quanto tempo você vai demorar pra juntar mais 200 mil, tá ligado? Trabalhar muito tempo, não, pra fazer isso Tem que pensar bem, mano Porque os bagunços... Até a casa... Ainda mais se você vai querer casar também, né? Você pretende casar no final do ano ou ano que vem só? Vou casar em outubro, mano Caraca Tá, que pariu A mulher com uma faca no seu pescoço Quanto tempo vocês estão juntos? Mano, 7 anos, vai fazer Nossa Tá na hora Comecei a namorar, mano Tá na hora ou não, né, viado? Já passou? Já passou Quantos anos você tem? Eu tenho 22, mano Comecei a namorar com 15 anos, né, velho? Vai casar cedo, então... Mas você é um ano mais velho que eu É, pensei que você fosse mais velho que eu Mas você vai casar com uma mulher, certo? Eu acho que é Eu acho que é, foda Japa não é hétero Não é só um ano, gente, japa não é hétero Você tem algo contra? Não, só estou comentando Nossa, que ronco bonita, porra Na verdade, assim O ronco dos aspirado é muito melhor Dos aspirado, né? Pega os K20, K24 O K24 nem tanto, tá ligado? Porque ele ainda não é um carro Já não é mais girador Agora os K20 que é girador O bagulho é foda, velho Por exemplo, o K20 tomaria um pau no seu carro Mas o ronco era legal Mas, mano, com esse carro aqui, velho Ele levanta a frente, né, o bagulho é muito A turbina não é grande, ela enche rápido Ele enche muito rápido Mano, é um carro de tesão de andar Sabe quem curte carro, mano? Você já chegou a fazer alguma curva forte com ele? Curva forte? Mano, eu fiz na Aldeia da Serra, velho Eu ainda não postei o vídeo, tem que postar Mano, lá é da hora, velho Tá ligado? Tinha a volta dos patrocinadores Aí o rapaz dos civiqueiros lá Da parte dos civiqueiros Ele falou, mano Acabei vindo pra cá Eu sofri um acidente, não sei o que Ele falou, mano, vamos dar uma volta, velho Patrocinador Ele falou, deixa você Deixa você entrar, né? E aí, mano, lá dá pra você fazer as curvas É rápido, mano Aí você começa a se empolgar, mano Aí o cara falou assim Já deu só uma hora aí, mano Era só duas voltas de patrocinador Eu e ele da Eu e ele andando, andando, andando Tá ligado? É, foi tipo quando eu e o Devo andando na pista com o Jetta Eu vou, viado Vai de boa No final da última volta A gente já tá morrendo, Jetta Nossa Logo, é gostosinho Nossa Mano, esse carro aqui, mano Fala pra você, mano Não enjoa Pô, ele te abraça, tá ligado? E você, mano Quer fazer as curvinhas Eu vi aquela musiquinha O cara, às vezes, você tirou o próprio Velocity Furiosa O carro aí gostoso, mano Nossa, na estrada, mano Você é louco Você só anda na esquerda Eu não sei, tanto faro ou não É brincadeira Só esse carro lá mais O carro aí é muito gostoso O máximo que você chegou com ele foi o quê? Os 130 nesse dia da Castela? Sim Sabe que você tem muito e vai motor, né? Não, sim, mano Pô, eu já vi o Luan batendo esse carro aqui Acho que é 280, mano Nas estradas, cara É que o Luan não conta, né? É, o Luan Ele é kamikaze É O bicho, mano Eu odeio com ele Antes de ontem Foi ontem Ontem De Corvette Já Ele saiu de lado Num retorno Dois carros Saiu fazendo drift no meio dos carros De lado com o Corvette Coração veio na boca O bagulho, mano Quatrocentos milhões de quilos de torque Tá de cagar a vida Uma dor no pescoço Uma dor no pescoço Nossa senhora Pessoa sai do carro já como passou no mão Ele tá louco Quando eu tava com o Luan, velho Ele é bom piloto, tá ligado? Então eu não fico com medo Mas o bagulho é uma adrenalina do cacete, velho Ele é 13 total Só não é pior que o alemão na cara, mano O alemão na cara, mano É doido É pior? O alemão na cara é pior Caramba E você já andou com ele? Não tenho coragem Real, eu não tenho coragem de andar com o alemão Caramba Ele é doido É uma cara, tá ligado? Se você bater esse carro aqui Ó, Deus me livre Isso não vai acontecer Mais um exemplo Tem 500 airbags pra salvar, tá ligado? O bagulho é uma tecnologia feita pra poder bater e salvar quem tá dentro do carro É, tá ligado O bagulho é uma cara, velho O cara bate, morre e o carro fica inteiro Eu viro uma carne moída O cara dá 200 e não sei quanto pra porra da cara Eu viro uma carne moída na hora É verdade Eu não tô afim de morrer, não Tô muito novo pra isso Mano, aí eu esqueci de cada um dos carros antigos Mano, os carros antigos é da hora Pra ter onde andar Mas mano, a pessoa bate o carro Mano, o carro fica inteiro Nem sai nem a tinta do carro Mas aí o dono O dono para 800 metros de distância do carro Tipo isso Depende de qual parte do dono É, essa é verdade Se for um dono assim igual eu, magrinho, né? É igual eu, cara A diferença entre você que eu sou barrigo Mas eu sou magrado também Mas mano, o carrinho é gostoso Quando eu vi esse carro aqui, né? Acreditei, mano Primeira vez que eu andei com o Luan, mano Andei aqui assim, ó Sabe, tremendo Eu falei, mano, não posso fazer esse carro não Aí, inclusive, quando eu fui buscar Esse carro lá que o Luan falou Eu busco lá na loja, né? Aí eu fui buscar lá no Tatuapé, mano O carro Aí eu liguei pro meu cara Falei, mano Como que é que esse carro aqui mesmo? Esqueci Tá ligado? Então assim, mano Eu já tinha dirigido ele E eu tinha esquecido, mano Porque Fui nervoso, né? Primeira vez que você fica com o carro Aí depois a pessoa pega a manha, mano E mano, qual foi a sensação, velho? De Você tem um Gol carburado E do nada Você tem um Um carro de duzentos e poucos mil Na garagem É, na verdade o Gol eu peguei agora, né? Mas, mano Isso é louco É tipo assim Uma sensação que Não tem como descrever, né, mano? E conta como foi na hora que você viu Que você ganhou Mano, se liga Eu comprei Pra você ver que era pra ser meu carro, mano Eu comprei o número, né? Um mês Eu comprei o carro, né? Um mês atrás Vamos supor Ia ser a rifa, né? Aí eu fui lá E não efetivei a compra E aí eu fui E cancelei, né? Porque eu falei Mano, cinquenta quantos Pouco de gasolina, né, velho? Certo No meu agilão Aí eu fui lá e Não finalizei a compra Aí depois No último dia da rifa, né? Eu fui lá e comprei Um número Comprei o número Só pra falar Comprei, né? É, só pra falar Comprei Pra não ficar com a consciência pesada Aí eu fui lá Comprei o número Na sexta-feira Meio dia, mano Mas, mano Eu fiz o negócio Eu orei, tá ligado? Falei Deus abençoe que eu ganhe esse carro, mano Que eu vou adiantar minha vida Dito e feito, mano Tava na praia Meu pessoal Aí o Luan ligou Você ganhou o carro Aí minha irmã Desliga Aí minha irmã falou assim Desliga que é golpe Ah, acho que não é golpe, né? Aí eu escutei Eu já lembrei A voz do Luan Falei, mano É a voz do Luan Aí eu falei Mano, me liga por vídeo Vamos ver se é verdade Ele me ligou por vídeo, mano Nossa, mano Aí eu comecei a tremer Passar mal Mas eu fingindo que tava lá, né? Num vídeo ali, bonitão Ele tá tudo bem É, tô tudo bem Você chegou a chorar Ou conseguiu controlar? Não, conseguiu controlar Só não dormi Esquece, deu uma dormida lá Lá já tava calor na praia, mano E eu falei Mano, não vou dormir não Não consegui dormir não Mas a felicidade E eu falei Mano, não vou falar pra ninguém Eu tentando não postar, tá ligado? Tipo assim Fazer um mistério Cara, não vou postar, mano Mano, e o petróleo A gente é boa, né? Cara, a gente é boa, mano Ô, ele me levou pra andar lá no Ele me levou pra andar no Interlagos Interlagos, mano Nossa, sabe? Mano, eu realizei um sonho Eu sempre quis ir pra lá, né, mano? Sempre quis ir pra lá, mano O bagulho, sei louco Da hora Ele é fora de cena E ele tava trabalhando, gravando Ele falou Ô, avisa pro Dumbi Que eu vou levar ele pra fazer Drive-Til de Corvette Tipo do nada Aí eu desci Aí eu tive que mijar, tá ligado? Eu demoro, mano Porque a cadeira é foda Nossa Tá, mudei minha concepção do CVT Cargando, filha tá curto Duas horas com a GH Tá, tá tendo coisa aqui Não, não, eu não viro Mano, mas eu achei que Ele é muito humilde, tá ligado, mano? Pô, ele para nos rolê assim O pessoal chega pra trocar ideia Pra vender a sua água com as pessoas, mano Ô, é de boa, mano Ele é a raiz, né, viado? Ele é a raiz, é Eu curti a conta disso Ele gosta de carro mesmo, tá ligado? Ele é aqueles caras que grava Só pra poder postar conteúdo Igual o Toguro, mano Eu falei, mano, o Toguro deve ser mal desumilde Cheguei lá e toquei mal ideia Com ele da hora, sabe? É que claro que os caras também Tá no trabalho dele, né, mano? Às vezes nós ficamos assim Questionando Ah, o cara não me deu atenção Mas, mano, o cara tá gravando vídeo, velho O cara tá fazendo o trabalho dele, né, mano? Exato Então, nós não Isso é uma treta indica Tem gente que fala, tipo Chega, tô com a câmera na mão O cara vem me cumprimentar E quer contar do carro dele Com todo o respeito, mano Não é a hora, tá ligado? É o que eu vou pagar minhas contas Sim Espera só eu gravar Você daí te troca ideia, velho Eu quero conhecer carro Eu quero conhecer história e tal Mas é o que eu tô gravando Dá uma segurada, cara Espera, espera, só Vou comprar esse Eu sou o tipo de pessoa A pessoa quer passar do lado Já freio Deixa o cara passar Não vou gastar meus pneus De frente com a VT Já tomou uns em quadro com esse carro? Mano, nenhuma até agora, por seu Deus Nenhuma Deu sorte Mas também, mano O pessoal vai falar assim É rico, né? É rico Bom sabe que eu não é rico Tá com sal do devedor Tá com sal do devedor Tá ligado? Sim Acho que é um presente que eu Eu deveria dar pra mim Normalmente quem me dá é o japa Não, vai tomando seu As ideias Mas eu gostei, viado De verdade Da hora Gostoso, né, mano? Bom, vou dar uma segurada Eu não vou anunciar pra ninguém Qualquer coisa Vamos Vamos ver Demorou, mano Falar com o banco Você tem que vir o Jetta também Ver se você gosta dele Mas é isso aí, ó Eu vou deixar ele aberto Se alguém quiser comprar Vai no seu Instagram Tá aparecendo o Instagram dele Beleza Próximo vídeo É de andando no Jetta Fechou? Demorou É nóis, gatinho Temos juntos Obrigado pela paciência aí, mano E parabéns por esse carro, velho Valeu, vai Me segurando essa dica Você tá perdido Caralho Eu quero esse carro Eu quero muito esse carro Opa